Ao longo da partida, teve uma boa atuação. Esse vai o primeiro gol do time do Grêmio no contra-ataque, uma furada ali na saída de bola depois. A bola vai ser colocada na medida, na cabeça do Pedro Rocha, pra ele fazer o primeiro gol da equipe do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Fez o gol e depois descansou, né? Foi retirado do jogo. No segundo tempo. Três titulares só do Grêmio, então ele parou na Libertadores. O Pedro Rocha ainda vai participar dos segundos gols. Três titulares apenas, né? Desde o início. Luan, Arthur e Pedro Rocha. Isso. Tomar um gol de escanteio a favor é pecado, né? O Atlético não tá recompondo, o Atlético não tá marcando, o Atlético não tá participando defensivamente. Tinha esse problema com o Rocha, mas parece gravado. O Atlético não ganhou uma bola dividida. Tem o Wilsterman pela frente. Uma bola. Eu acho que o que mais preocupa o torcedor do Atlético é ele ver que o time não reage. O time não ganhou nenhuma bola dividida. Não ganhou nenhuma, como diz na gíria do futebol. Aí vai ser o segundo gol, a cabeçada e o segundo gol do Fernandinho. O time do Atlético é um time que não reage. É um time que não demonstra. Um time que, como dizem os torcedores, né? Não representa. Entendeu? É um time que não acontece nada. E a impressão que eu tenho que ganhar, perder ou empatar pro time do Atlético é a mesma coisa. Os caras não têm nenhum tipo de sentimento com o Atlético. No fundo, acabou sendo um tiro pela culaca, pelo menos aparentemente até aqui. A história que o presidente do Atlético disse que não ia mais passar a mão na cabeça de ninguém, não passou. O Elias perdeu a posição, o Robinho perdeu a posição, aí o Robinho vai e perde o pênalti hoje. E, no fundo, o que o Atlético está procurando é a montagem de um time novo que seja mais combativo, mais participativo, sem jogadores que não têm participado. Só que esse time é muito menos talentoso. Vai dar muito mais trabalho pra montar um time que seja competitivo em tempos de ganhar libertadores. O Atlético foi campeão mineiro esse ano, mas ele não vai ganhar a Copa do Brasil. E ele tem uma situação difícil, tão difícil a situação do Atlético contra o Wilsermann, quanto a situação do Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil. O Wilsermann é mais simples. O Wilsermann ganhou do Atlético lá, não perdeu nenhum jogo em casa. Ganhou, aliás, todos os jogos em casa. E vai jogar fora de casa, onde, por exemplo, fora de casa, ele foi perder o jogo pro Palmeiras aos 50 minutos no segundo tempo. Então não vai ser um jogo simples pro Atlético contra o Wilsermann também, não. O Grêmio, ao contrário, com três titulares apenas, chegou a 39 pontos. 39 pontos, ele seria campeão do primeiro turno no ano passado. O Palmeiras foi campeão do turno no ano passado com 36. O Grêmio fez 39 pontos nesse ano. Por isso que eu falo, o Grêmio é o líder do campeonato. O Corinthians é outra história. É, quando as coisas estão difíceis, hein? Nem pênalti pro Robinho entra. E ele já tá frequentando o banco de reservas. É difícil explicar o inexplicável.